Seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa, nesse vídeo eu vou falar sobre as cores que vão dominar os casados nesse inverno. Nesse inverno de 2020, a cartela de cores está bem variada, de tons quentes e vibrantes, até tons mais suaves, mais neutros, combinações ousadas para você se atualizar. Então, cola em mim, mas amorzinho, se inscreve de novo! As cores dominadas nesse inverno não vai ser o bege ou o preto, né, para sobrepor as produções. Você vai ver muitas combinações ousadas e nada óbvias nas vitrines e nas lojas, né? Como, por exemplo, o verde, o verde abacate, o verde bandeira, até o verde pistache, é o verde mais suave. Também vai ter verde militar, que é super fácil de combinar com essas tonalidades neutras e vibrantes. O verde cai muito bem com bege, com creme, com branco, fica perfeito e até com preto, dependendo da forma que você combina. Inclusive, os casados verdes foram os maiores protagonistas, né, entre os estilosos, né, que passaram pelas ruas das últimas semanas de moda, entre um desfile e outro. Hora de colocar, né, aquela barca que estava no fundo do armário para jogo novamente, que tal apostar, né, na peça de uma maneira mais moderna e descolada. A cintura marcada, né, com o cinto clássico e o style, né, infalível, que vai deixar o look ainda mais cool. Outra combinação no óbvio, né, com o verde, é o neon. O neon é uma tendência que se destacou bastante no verão, né, e vai continuar no inverno também. E, combinado, né, com o verbo, foge, né, com o básico, que é combinar verde com bege. Fica assim. Além de trazer algum molde mais alegre para a produção, a tonalidade pode ser um match, né, certeiro com outras cores mais neutras, como azul blue, por exemplo. Outra combinação que vai bombar nesse inverno é o azul com mostarda, né, que é tudo feito. Azul com laranja, azul com vermelho, azul com amarelo, azul com pink, azul com bege, azul com cinza, enfim. Vai ter azul com todos os lados. Isso vale para todas as tonalidades, e as mostarda, hein, todas as tonalidades vão ganhar, né, destaca, azul marinho, risco, ele giz. Então, pode apostar. Outra cor que você vai ver muito é o mostarda. Fica bem, né, tanto com estampas em xadrez, fica lindo, como também com cores neutras. Como o azul, né, vai estar super em alta, você vai ver muito nas vitrines desse ano, combinações desse tipo. Como também fica perfeito, né, combinando as tonos ferrosos. As capas, né, retornaram triunfantes. Tem as passarelas com estilos que vão do militarismo ao exagero. O amarelo, o açafrão, combinado lindamente, né, com outras cores em tons neutros, como uma rasteirinha, né, marrom e um bege, fica perfeito. Em vez da combinação óbvia, né, do preto e do amarelo, como vista em uma blusa cinza, né, mescla para colocar uma calça amarela, o visual fica mais leve e perfeito. Os tons de ferrugem, ferra, cota, né, todas essas tonalidades vão se destacar muito nesse inverno. Principalmente combinados a botas animal print, fica perfeito, né. Nessa temporada, os blazers ganharam destaque, né, em dois shapes, bem distintos, né, bem diferentes. No coronavírus, as passarelas de Milão, as versões oversize ficaram em alta. Em Nova York, os designs apostaram nos modelos Propet. Esses modelos são excelentes, né, para quem deseja alongar a silhueta, já que a linha, né, do blazer termina no máximo acima do umbigo. Então, ele fica bem cortadinho. Ela usa-se, né, combinando com uma calça de cintura alta para manter o máximo, né, para o proveito, né, desse efeito de continuidade. A combinação que vai ser a grande novidade nas lojas é o pink com o roxo, o lilás, aquele roxo mais escuro, como também aquele roxo clarinho, puxado para o lilás mesmo. Como também, né, combinado com o creme, né, lilás com o creme, para quem busca, né, um toque feminino, né, vale apostar na tendência das franjas, né, de lute, todo lilás. Elas aparecem para trazer, né, leveza ao look, tanto para aquelas delicadas quanto para as modernas, né. Como também a combinação de pink com vermelho. O pink com o xadrez é uma combinação muito em alta, né, né, nesse inverno você vai ver muito, né. Você vai ver muita combinação de laranja, aquele laranja bem forte, aquele florescente, né, combinado com cores como mostarda, laranja com amarelo, né, laranja com ferrugem, laranja com ferracota. Então, você vai ver muita combinação de laranja com ferrugem. Então, você vai ver muito dessa forma. É isso aí, gente, eu vou ver o meu trecho de preto. Vamos ver se é só... 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 Obrigado.